Casamento em alta, mês de setembro vira referência e agita mercado de noivas, economia só com flores, pode chegar a 20% se comparado com maio. Dia D de imunização, para bater meta, cidades da região realizam mais um dia de mutirão da campanha de vacinação contra a poli e o sarampo. Tem também campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. Na entrevista de sábado, vamos viajar no tempo e conhecer um pouco mais sobre o Museu Mazaropi. Comando de aviação do Exército abre as portas e recebe milhares de pessoas durante o evento em Taubaté. E tem ainda as informações do esporte. Vitória de 1 a 0 contra o São Bernardo mantém o Taubaté invicto na Copa Paulista de futebol. E as atrações da nossa agenda cultural. Sábado, 1º de setembro, Bande Cidade, 2ª edição, começa agora. Olá, muito boa noite para você. Maio não é mais o mês das noivas. A data tradicional ficou para trás depois que os noivos começaram a ficar atentos às vantagens no calendário. Hoje, casar em setembro, além do tempo firme, tem o benefício da economia. O mês da primavera pode ser bem mais em conta na decoração com flores da estação do que em maio, quando o valor pelo produto aumenta por causa do Dia das Mães. A Juliana não consegue mais esconder a ansiedade. Também falta menos de um mês para o grande dia. Agora, ela está acertando o cabelo, o vestido e os últimos detalhes para que tudo esteja perfeito no casamento. A noiva escolheu setembro para realizar este sonho especial. Tudo que eu sonhei está sendo realizado, o mês também de setembro, por ser uma estação muito bonita, e por também ser algo pessoal mesmo, um mês que a gente escolheu para a gente estar se casando. A Juliana não está sozinha. Aliás, já foi aquele tempo em que maio era o mês das noivas. Diante das alternativas mais em conta, setembro virou a data preferida para casar. Aqui nesta loja em Taubaté, 50 vestidos já estão reservados para os casamentos no mês. Essa inversão de maio para setembro por causa de tudo isso, valores, comodidade de pagamento também, de tendências de moda, então tudo isso foi influenciando. E hoje em dia, setembro para a gente é um dos meses que já começa a ter aquela alta, aquele boom. Este é um mercado que só cresce. Mesmo com a crise, o brasileiro não para de casar. Em 2016, dado o mais recente do IBGE, o país registrou mais de 1 milhão e 95 mil casamentos civis. Em 2017, a alta foi de 25% em relação ao ano anterior. O levantamento mais recente da AbraFest apontou que os brasileiros desembolsam cerca de 17 bilhões de reais com eventos sociais no ano. Em média, o gasto por casamento fica em torno de 30 a 40 mil reais. O mês de setembro entra no pacote de vantagens, mas mesmo assim é preciso de planejamento. Todos os meses são bem vendidos, porém o mês de setembro é o que esgota primeiro as reservas. Então, hoje, por exemplo, se vier um casal procurar setembro de 2019, eu já não tenho mais sábado disponível. Eu já estou com a agenda aberta de 2020. Os casais estão parcelando o seu casamento, o seu evento completo com mais tempo. Setembro é mês de primavera. Nada melhor para decorar todo o ambiente com flores da estação. Bom também para o bolso. É possível economizar até 20% no período em relação ao mês de maio. Nós temos aí o período de primavera, que começa a se iniciar agora em setembro. Então, nós temos um número muito maior de flores, de flora. E isso faz com que os casais tenham uma vantagem em relação ao preço. Também mês de maio, nós temos aí uma data sazonal super importante, dia das mães. Na sequência, nós temos uma outra data sazonal, dia dos namorados, que também faz aí com que a flor, ela se eleve muito no preço. Na agenda da celebrante de casamentos, setembro está lotado. E ela também já conseguiu antecipar os compromissos para o mesmo mês do ano que vem. Mudança de comportamento que já percebe há cinco anos. Desde o início, eu nunca folguei no dia 7 de setembro, porque realmente é uma das datas mais procuradas, justamente por conta do feriado. E setembro, assim, é líder. Eu até brinco que não é mais maio, mês das noivas. É setembro, porque a procura realmente é muito grande. Os noivos Renato e Maria Eduarda conseguiram a última data de setembro de 2019 para casar neste espaço de eventos em Taubaté. Deram sorte de conseguir casar no período mais concorrido do ano. A data é uma data muito importante, tanto para o nosso relacionamento, para ficar tudo certo, e também a questão do tempo, né? Que seria não tão quente, não tão frio. Teria a partir do mês de setembro, que seria o final de primavera. E as flores, seria tudo mais bonito. E aí ficou a escolha dela. Estou fazendo tudo do jeito que eu sempre quis, que eu sempre sonhei. Só que a ansiedade está forte. Casamento, na verdade, é para celebrar em qualquer data especial. Mas se for planejado e bem organizado, melhor para o bolso. No final, o que fica é a alegria dos noivos em realizar o sonho e os planos para a nova fase da vida. Cidades que ainda não atingiram a meta de vacinação contra a polio e o sarampo, realizaram neste sábado o último dia D de imunização. Em Jacareí, menos de 60% do público-alvo ainda não foram vacinados na cidade. Em Lorena, a cobertura estava em 75% e em Cruzeiro, 60%. Apesar do fim da campanha, as doses continuam sendo aplicadas nas unidades básicas de saúde dos municípios. Devem ser vacinadas crianças entre 1 e 5 anos incompletos. E várias cidades da região deram início à campanha de vacinação antirrábica. A vacina é fundamental para prevenir a raiva em cães e gatos. Em São José dos Campos, a meta é imunizar cerca de 35 mil animais. Os detalhes com o repórter Tiago Bezerra. Em São José dos Campos, a campanha de vacinação antirrábica segue até 25 de novembro, com as doses sendo distribuídas gratuitamente em vários pontos da cidade. Quem explica melhor sobre essa campanha é o doutor Diego Amaral, veterinário aqui do CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonoses de São José dos Campos. Doutor, a respeito dos locais de vacinação e horários de atendimento, quais são? Serão aproximadamente 96 postos fixos, localizados aos sábados e domingos, em todas as regiões da cidade. Além disso, o horário de funcionamento dos postos é das 9 da manhã às 4 da tarde. Os bairros da zona rural também vão ser contemplados? Sim, os bairros da zona rural e alguns bairros da zona urbana serão contemplados por roteiros volantes, ou seja, quem vai a cada região da cidade, de segunda a sexta-feira, respeitando o mesmo horário. A raiva é uma doença muito comentada, mas nem sempre as pessoas realmente conhecem os riscos. Quais são efetivamente os riscos? Ela realmente chega a ser fatal? A raiva é letal em praticamente 100% dos casos, ou seja, praticamente em 100% dos casos ela leva à morte. Então é super importante a prevenção através da vacinação em nossos cães e gatos. A vacinação, então, é o único caminho para realmente ela não acontecer? Com certeza. E é transmissível aos seres humanos? Sim, através de mordeduras, arranhaduras ou até mesmo lambeduras de cães e gatos nas pessoas, as pessoas podem estar contraindo a raiva. Para as pessoas também pode ser fatal? Com certeza. Tá certo, atualmente a situação está controlada aqui na região, como que está isso tanto entre cães e gatos quanto entre seres humanos? No estado de São Paulo, o último registro de raiva em cães ou gatos já tem mais de 20 anos, ou seja, atualmente o estado de São Paulo é controlado para o vírus da raiva. Certo, doutor, muito obrigado pelas informações. A meta aqui em São José dos Campos é imunizar pelo menos 36.500 animais, um número acima do que foi registrado no ano passado. Outras cidades da região também estão com campanhas de vacinação antirrábica, como Taubaté, Ilha Bela, e os cronogramas completos e os endereços dos postos de vacinação podem ser confirmados nos sites das respectivas prefeituras. No caso de São José, www.sjc.sp.gov.br. Tiago Bezerra, de São José, Turban de Cidade. E amanhã a campanha segue das nove da manhã às quatro da tarde, nos bairros Galo Branco, Frei Galvão, Jardim Americano, Jardim Santo Inês II, Campos de São José, Vista Verde, Jardim Ismênia e Praça Ouro Preto. A vacina é gratuita. Veja a seguir, na entrevista de sábado, vamos conhecer um pouco mais sobre o Museu Mazarop, que neste mês está com programação especial para o evento Primavera dos Museus. Não saia daí, o Bande Cidade volta em instantes. Agora faltam aí alguns segundos para sete da noite.